A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e bênçãos da lua nova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Patch aqui no canal. Eu sou o Capeta. Galera, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aqui a continuação aqui da missão Bençãos do Jade Afundado de Shen Yu. Já fiz a primeira parte e agora estamos na segunda. Na verdade, a gente fez a primeira e a segunda no mesmo vídeo, agora a gente está na terceira, tá? Um antigo sacrifício de um brocado sagrado. Siga mal, vamos ganhar aqui 50 gemas essenciais. A gente vai estar bem aqui nessa parte aqui, ó, do mapa, tá? E bora seguir o mal aqui. É aqui que fica a entrada da caverna. Então bora lá. Pegando aqui, está falando pra cuidar do miasma próximo. A gente vai matar aqui os inimigos. Aí agora, quando fica ali, dá uma mensagem, tá gente? Vai ter que apertar T aqui, ó. Pra cuidar do miasma próximo, purificar, tá? Então a gente vai utilizar sempre que der essa mensagenzinha. Pra purificar, a gente tem que ir lá purificar, tá? Senão ele vai continuar aqui spawnando o bicho e não vai acabar nunca, ok? Então, ó, purificamos mais uma. Agora tem aqui esse chamaturide aqui, ó. Purifica de novo, sempre que dá a mensagem, tá? Senão não vai acabar nunca. E agora vai ter um baú precioso. A gente vai ter que entrar na caverna. Então bora lá. Cheque a caverna. Vai ter aqui um musgo. A gente vai ter que ir lá perto e apertar o T. Pra aparecer aqui o desenho. Agora tá pedindo pra seguir a carpa dourada. Vamos seguir aqui ela, então. Nessa parte a gente vai ter que derrotar aqui o bicho. Continuar seguindo. Ok, agora a gente vai ter que preparar-se para o ritual Chuva de Jade 0 barra 2. Ok, então bora lá. Vamos fazer o primeiro aqui ritual da Chuva de Jade. Vai ter esse Silly aqui, ó. Vai seguir aqui o Silly. Vestiga isso aqui. Vai seguir no Silly. Vestiga de novo. Ok, ganhamos aqui uma conquista. Agora vai ter essa estatuazinha. A gente vai interagir aqui com ela. Vai colocar ela aqui no quadradinho. Apertando o E, tá? Segura o E, ó. Assim a gente termina a primeira parte aqui, ó. 1 barra 2. Agora vamos lá pro outro. Vai ter outro quadradinho ali em cima, ó. Vai chegar perto aqui primeiro. Chegando aqui. Vai spawnar aqui essas plataformas. Vai seguindo aqui. Vou ir de novo. E pega aqui a estátua. Pega o T aqui, ó. E agora a gente vai voltar aqui pro quadradinho. E usar a estátua aqui. Ok, agora a gente vai voltar. E falar com a Fujim novamente. Ok, depois de conversar com a Fujim. A gente vai ter que ir pra moradia do Adeptus. Vai estar lá do outro lado do mapa. No Vale Yauji. Tá, você pode... Desbloquear os teleportes aqui. Eu vou ir direto, tá? Pra desbloquear vocês não tem nenhum segredo, né? É só ir. Beleza? E aqui na frente. Vai estar aqui a moradia do Adeptus. Primeiro a gente vai ter que cuidar do miasma aqui. Lembra como que é? Assim que der o aviso aqui pra desbloquear o miasma. A gente chega perto aqui e aperta o T, tá? Pra poder continuar aqui a missão. Aqui você faz a mesma coisa. Vai continuando fazendo isso. Pra desbloquear toda essa parte aqui. Ok? Depois de matar todo mundo. A gente vai ter esse baú aqui. E agora a gente vai poder entrar aqui nessa caverna. Agora nessa parte a gente vai ter que investigar aqui as pistas da área. Vai ter essa estátua, tá? Pega essa estátua aqui, ó. Você vai poder utilizar ela aqui na frente. Ok. Depois vamos investigar aqui essa parte azul. A gente vai entrar na muralha de Shizang, ó. Nessa parte. Vai estar ali a Fujim. Ok, galera. Agora a gente vai ter que interagir aqui, ó. Aperta o T. Beleza? E... Ok. Agora a gente vai ter que ir para o Monte Chuanlian. Aí você é só teleportar aqui pra essa parte. Vamos lá, então. Chegando aqui. Tem que explorar aqui o Monte Chuanlian. Tá lá em cima. Tá? Nessa parte aqui, ó. Eu vou pegar esse teleporte, tá? Esse teleporte ele fica... Bem no alto, tá? Ó. Pra você desbloquear ele é só seguir aqui as luzinhas, tá gente? Ó. Pega essas luzinhas aqui, ó. Se você estiver lá na parte de baixo. Se não estiver desbloqueado ainda. É só você ir pegando essas luzinhas, tá? Ó. Por exemplo, aqui, ó. Você pode pegar aqui, ó. Pega aqui, né? E vai atirando pra lá, ó. E desse jeito você consegue chegar aqui no teleporte, tá? Seu jeito mais fácil. Então, chegando aqui em cima. A gente vai continuar aqui a missão. Ok, agora a gente vai ter que coletar três pérolas espirituais. Vou começar essa mais perto aqui de baixo. Só descer aqui, ó. Vai ter um puzzle. E aí, galera. Então, pra fazer aqui esse puzzle. Dá pra coletar a pérola espiritual. Primeiro a gente vai... Nesse... Nessa ilhazinha aqui, ó. Tá nessa parte. Fica entre o coisa aqui e o incenso, ó. Aí você aperta o T, tá? Acendeu o primeiro aqui. Depois disso, a gente vai voltar aqui pra cá, ó. Tá vendo? Vai fazer a mesma coisa, mas nesse aqui, ó. Certo? Dessa forma... Aquela plataforma ali, ó. Vai subir. Pizeram que subiu lá em cima. E aí, vai ativar aqui... Esse primeiro aqui. A gente aperta o T e coleta a primeira pérola espiritual. E também pega o baú precioso. Vamos agora pro próximo. Aqui de cima. Bora lá. Tendo aqui, vai ser outro puzzle. Tá? Primeiro a gente vai vir aqui por baixo, ó. E pegar aqui, ó. Interagir lá em cima, tá? Aperta o T. Aí vai subir aqui a plataforma. Vai ficar com essa nuvenzinha, ó. Aí essa nuvenzinha, a gente coloca... Nessa aqui, ó. Tá? Aí vai vir aqui, ó. Outra plataforminha aqui. Vai desbloquear aqui... Essa parte. Tá? Com isso... Agora a gente pega aqui a estátua. E coloca aqui em cima. E dessa forma vai... Liberar aqui a pérola espiritual. É, na verdade a gente vai ter que primeiro colocar a nuvenzinha aqui, ó. Pra pegar o orbe. Aí, beleza. Pegamos aqui a pérola espiritual. 2 barra 3. E também liberamos aqui mais um baú sofisticado. Agora a gente pode ir pra última, que fica aqui. Bora lá. Clicando aqui, vai ter uns inimigos. Derrota eles primeiro, porque eles podem ser que atrapalhem, né? Agora a gente vai interagir aqui, ó. Nessa parte. Vai colocar ali na frente. E ali em cima vai ter outra nuvenzinha, ó. A gente pega ela. E coloca do lado esquerdo aqui. Contou tudo. E agora a gente pode vir aqui. Aperta T de novo. E pega a terceira pérola espiritual de carta. Ok. Agora use sua força depte para ativar as pérolas espirituais. 0 barra 3. Vamos voltar ali. Ok. Chegando aqui, a gente vai pegar aqui as... As três pérolas espirituais. Pra Fujin. Ok, galera. Depois aqui dos... Diálogos. A gente vai agora ter que ir pra essa parte aqui do mapa. Pra continuar aqui a missão. Volte para procurar Fujin. Vou falar aqui com ela agora. É isso, galera. Conseguimos aqui mais uma conquista. Vocês podem ver aqui, ó. Como visto de longe, suba os céus com o sonho do passado. Além disso. Tá pedindo aqui pra subir na montanha sagrada. Como vocês podem ver, essa parte do mapa ainda não tinha liberado. É uma área nova aqui, ó. Do Monte Laixin. Então é assim que você desbloqueia aqui essa parte. Bora continuar aqui então na missão. Subir aqui na montanha sagrada. Essa é a montanha sagrada. Então, pega aqui o negocinho. A gente vai ganhar já um ponto de teleporte. Não esquece de pegar o outro aqui também depois, né. E vamos acompanhar aqui a Fujin, que é a carpa. Bora então. E vai ter um combate aqui agora, ó. Cuidar do miasma próximo. Depois de cuidar dos dois miasmas, aí vai liberar aqui um baú precioso. A gente vai poder continuar a seguir a Fujin. Depois de interagir com o Lingyuan aqui, vai ter esses bichinhos que a gente tem que derrotar. E vamos continuar aqui acompanhando a Fujin. É, aqui nessa parte, antes de continuar, não esquece de pegar o teleporte, tá. A gente pega o teleporte aqui. Antes de continuar aqui a missão. Ok, agora a gente vai ter que proteger aqui a Fujin. Enquanto ela cuida da parada ali, faz o ritual. Então bora cuidar dela aqui. Pega o teleporte aqui, ó. Que aí você mata instantâneo o bicho. Tá bem mais rápido de matar ele. Ok, galera. Agora a gente vai ter que derrotar aqui, ó. O espírito das profundezas. A Khaomi Lingyuan. Ok, vamos lá. Vamos derrotar ele. Quando dá uma mensagem aqui, galera. Se você tiver um personagem Hydro, vai te ajudar bastante, tá. É bem bom você... Congelar ela. Porque senão ela pode te dar um dano alto aí, tá. Coisa meio chatinha às vezes. Ok, galera. Depois da cutscene. Agora a gente vai ter que escoltar o pequeno mal de volta à vila. E a Wingy. Então é só pegar aqui o teleporte, né. Bora lá. Depois disso, finalmente a gente vai terminar aqui a missão. Ganhamos aqui 50 gemas. Além disso, mais uma conquista. Canção xamônica antiga. Testamunha a conclusão do ritual Chuva de Jade. E é isso, galera. Aqui, aparentemente, não tem mais missão, né. Mas vai ter mais uma missão depois. Só que eu vou colocar no próximo vídeo. Ok? Que esse aqui já está bem grande. Pra gente finalmente poder desbloquear ali o sistema. Pra gente finalmente poder entregar aqui as carpas espirituais. Né. Aqui os nossos hidróculos aqui dessa nova área. Mas vai ficar pro próximo vídeo. Certo, galera? Então, vídeo eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like se você gostou. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui! Parou!